A Madeira aventurou-se a organizar o primeiro festival internacional de videoarte. Chama-se ImagePlay e pretende construir uma nova linguagem audiovisual. O videoarte se poderia dizer que é não só o pai das novas publicidades e os novos filmes grandiosos que vêm na televisão, as grandes superproduções com efeitos grandiosos. E o videoartista foram os primeiros que criaram esses efeitos e começaram a plasmar novas narrativas. O videoarte é uma nova expressão artística que está a seduzir cada vez mais videoartistas. É experimentação. Independentemente de que estem comunicando audiovisual, o videoarte sem ter transformação ou experimentação, tanto na imagem como no som, não é videoarte. O videoarte foi criado, no momento que foi criado, por seus iniciantes nisso, realmente eles iam em contra do que existia nesse momento na televisão, ou os meios de comunicação. É uma forma de ir em contra do que está pré-estabelecido. Ou seja, a videoarte, desde a sua gênese, está concebida, não é? E os seus artistas têm o fascínio por ir mais lá do que a fronteira o permite. 46 obras de videoarte, 24 artistas de 11 países mostram os trabalhos no Funchal, no Image Play, o primeiro festival internacional de videoarte. alimenta a possibilidade de gerar o fascínio no público, tanto estudantes. Eu dei no passado, este ano, a pouco, um workshop no exterior como convidado principal internacional e criei um workshop sobre videoarte. assistiram alunos de uma universidade de vários cursos que não eram afines exatamente com a videoarte, nem tinham que ver com isso, mas eram comunicadores que veiam audiovisuais ou eram engenheiros de entretenimento, que trabalham em engenharia e tecnologia. Nos últimos tempos, o videoarte ganhou espaço, adeptos, assume-se como uma possibilidade de linguagem audiovisual, são cada vez más os artistas, o público também aumenta. O estudo da globalização e as novas tecnologias acho que é uma forma nova de presenciar o que se faz neste momento, porque a arte contemporânea, desde a sua aparição, tem como objetivo criar obras a partir das médias que, neste momento, imperam. A ideia da curadoria é que o primeiro imageplay possa ganhar asas e mostrar-se em outros países.